One Piece, Mountie Rush, Sanchune Fala galera, é mano, Ziegfeld aqui é claro, mais uma vez na área Área do grande, maravilhoso, One Piece, Mountie Rush galera, exato Pra gente fazer o que? Summonar Estou ao vivo com a galera e o pessoal tá enfurecido aqui Summona, summona, hoje é dia de pegar o menino Largatixa Voadora Kaido vem pra mim Porque o bicho é apelão hein galera Vamos entrar e vamos ver se o Zieg tá na sorte ou não tá Eu acho que eu tô É galera, tá ó, a galera tá desejando sorte aqui ó Tá todo mundo na live galera Como esse game aqui, ele também tem vários sistemas de summon Eu posso até brincar com vocês também E vocês escolher o que a gente pode fazer mano Principalmente porque eu tô com muito Rainbow ali mano Diamonds né galera Eu chamo de Rainbow, vocês chamam de Diamante né É só Diamante né Particularmente dá pra gente fazer uns bagulho bom galera Então vamos fazer um Oba-Oba aí Vamos fazer um Oba-Oba Ó, Oba-Oba tá aqui Oba-Oba galera, pra quem não sabe É ali ó, tá parece todo mundo falando Vocês falando ali ó, certo? Vamos deixar aqui embaixo aqui o game ó Beleza E aí, dá pra gente fazer o seguinte Vocês vão escolher o que que a gente joga Onde a gente joga, como a gente summona Até então Olha só Nós temos aqui Normal Scouts Que tem o Kaido Né Tem esse aqui que não dá pra jogar Porque tem que ter o Ticket Tem esse aqui que é o 3 por dia Tem o Desconte aqui também Que é o mesmo Que que é isso? Extreme Festival é isso E aí tem aqui ó Que que é esse Free Ticket? Também não dá Nós temos 2 de graça Então 5x, 10x e Kaido É isso Que eu acho que a única coisa que tem pra jogar no Kaido É isso aqui É ou não é? Então galera Vocês vão escolher aí Certo? Se esse daqui é o Kaido Então a gente deixa como Kaido E eu vou mandar um 10x Então Vocês vão escrever No chat E o Zig vai jogar Ou seja Vamos lá De novo 10x Aliás, minto Kaido Eu gasto 10x no Kaido 10x eu gasto Nesse 10x de graça 5x eu gasto No 5x E é isso Kaido 5x, 10x Escrevam Vamos lá Se esquenta primeiro Se joga Eu sei que mano Pena que a galera do One Piece Não tá na Trovo A Trovo Quase não tem delay E Se vocês me assistirem por lá Vocês me ajudam muito Galera O link tá aí Primeiro link Fique Esqueçado Na Twitch Saiu um Kaido No Youtube Nós temos Kaido Kaido 10x 10x Free Free Kaido Kaido 10x Free Kaido 10x 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 Não é isso Então é Kaido Vem pra Trovo Então vamos de Kaido Galera Sem esquentar A galera já quer ver logo O que tem que ser Então cadê Kaido Normal Scout Terceiro aniversário Obrigado Extreme Festival Triplo Scout Kaido The Legendary Characters Strongest Criatura Viva Kaido Tá aqui Partiu 50x Ah é barato Vamos ver Vai Vai galera Vem 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 No Shigashima 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 Yoshá Shigashima Yoshá Oh Doom Doom Meu Deus É pra É É dourada Dourada 27gr Eu acho Que vai dar bom Puxou Menino Luffy Mostra Uou Tipo Tipo Cadê, mano? Cadê, galera? Cadê, mano? Cadê, mano? Cadê, mano? Cadê, mano? Cadê? Cadê, mano? Cadê? Cadê? O que é isso aqui? Esse aqui não é caído, não. Que isso? Kalamatsu. Um tritão? Tritão verde? Parece a tartaruga? Gira com o nariz. Rapaz, é isso, galera? Então não foi? O que aconteceu? Ainda dá tempo. Vai, caído? Ainda dá tempo, caído? Pelo menos é fofinho. É bom. Eita, deu bom sim, seus enganados. O que aconteceu, galera? E aí, o que é esse cara aí, meu irmão? Olha aí, Kozuki Clã Cervantes. Beleza, se eu jogar com o Kaido, então eu já ganho o buff. Olha aí. Nossa, que chara incrível. Eu queria muito, galera, o Kalamatsu. Tá brincando comigo? Obrigado, hein? É isso, obrigado. Chega de sumonar, tá bom? Acabou, então? É isso? Era isso? Tartaruga é um sapo. Mas ele tem uma boquinha fininha. Sapo tem um linguão. Tartaruga ninja. Pode ficar no hype. Se vier o Snake Man, Bud Man é pobre. Oi, chapéu de palha. Vamos aí, galera. Vamos outra. De novo. Escolha aí. Mesma coisa. Oba, oba. Vai. Kaido, 10x, 5x. Bora. Oba, oba. Vem pra Trovo. A Trovo não tem delay. E é um 10x no Kid Aido. Que Aido, que Aido, galera. Que Aido que vocês querem? É ele. Vamos lá. Mais 50x no Kid Aido. Vamos ver. Se não vinha agora. Yosha! Ikuzo! 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 Vermelha. Vermelha é a cor do sangue que eu derramo dos meus oponentes. Desculpa, mas eu sou mal. 14 de E.R. eu acho que deu ruim, hein? Sinceramente. Mas vamos ver. Opa! Esse aqui é o Kaido, não é? Pelo tamanho... Pelo tamanho, eu acho que é o Kaido. Eu acho que dá até pau no Kaido, se pá. É ou não é, clã? Que isso? Eu gasto meu dinheiro pra não vir nada de nada? Eu falei. 14, mano. 14 vermelho, mano. É isso. Ah, não. Mas o Zop passou de grade. Ah, agora vai, pô. Ah, não, galera. Opa! Outro Zop. Nossa, não, pô. Tá tranquilo. Agora? Olha! 60. Ah, não. Agora vai, pô. Opa! Ah, não, galera. O Sanji passou de nível, pô. Não, agora vai, mano. Por aqui que tem tanto personagem que fica passando de nível e tudo, se não dá pra usar, é tudo ruim, tudo lixo. Não compreendo. Gira que o Kaido ganhou o God duas vezes e já tá ótimo. Bom, agora eu vou dar duas opções só pra galera, né? Porque os caras só querem Kaido, 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 Kaido. Vai beber caldo. Vocês vão beber caldo, isso sim. Ah, pelo amor de Deus. Galera, ou é 5x ou é 10. Vocês que falam aí, mano. Mas o primeiro que mandar na Trovo... Olha meu cabelo que da hora, low. Ué. Primeiro que mandar na Trovo, 10 ou 5x eu já sou mono. Vamos ver. 10x. Tiratei, morre. Apareceu ali, tá vendo? Kaido, 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 Zing. Isso. Aí, tá vendo? Eu vou jogar o 10, vou jogar o 10, quero nem saber. Possessão, demoníaca. Parece surreal. Você não acha? Não, não. Exo, breu. 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 Vermelho com um número que você não tava esperando, que é o 27gr. Qual o significado disso? Saberemos agora. No 3, no 2, no 1. Ou pode demorar, né? Ué, qual foi esse número? Números enganadores, é isso? Outro 10x falhou Ué Ah, galera, eu já tô ficando chateado aqui, mano Eu vou jogar o... Vou jogar por mim agora, eu vou jogar por mim Free 10x Scout, já foi Eu vou jogar meu último Kaido aí, mano E outro dia eu faço live jogando de novo Porque eu não vou ficar a noite inteira sumorando não Senão o vídeo vai ficar muito grande É isso 30x nesse Kaido Se não vir, moleque Parei de jogar Não é isso, galera, você é louco Parei de jogar por hoje Chega de Kaido na minha vida Nem gosto desse cara Só tô jogando aqui porque vocês pediram muito Senão, mano... Opa, mas pera Opa, mas pera Pera aí Mano, a pilha tá brilhando Tem um 30... O que é aquilo, um 3 ali? 32 GR e uma bandeira mais preta que eu Ih, não sei não, hein Mas pode ser que seja agora Será? Toma, moleque Toma, moleque Toma Iustas Kido Que eu vou aqui, ó Pronto Temos mais um chara aí pra usar pra chumar a sua cara É a sua cara mesmo aí, ó Olha aí o Kid aí, ó Toma Aí, o cara é desse tamanho A galera chama ele de menino Vamos, menino Vai vir outro aí, né Vai vir outro Não vem o Kaido, não Não gosto do Kaido mesmo Não queria Tô nem ligando O homem largatixa, caramba Só me dá aqui, mano Agora eu peguei o homem que... O maior catador de latinhas de todos os tempos Nossa, mano Ó, na moral O Kid Se ele quisesse abandonar essa de ser... É... É... Ah, eu vou ser pirata Eu quero ser pirata Moleque, ele podia só fazer isso aqui, ó Todas as latinhas do mundo vem pra ele Ele vende, fica bilionário na hora Pô Nossa, mano Eu ia vender ferro Nossa, eu ia trabalhar com muita coisa, velho Ô, poder bom Olha esse aqui, ó Justus Kido O maior catador de latinhas de todos os tempos Ó, filho da p*** Eu não te dou essa de confiança, não Vocês estão querendo o Kaido? Eu vou ia catar latinha, meu irmão Tamo junto Chega pra mim É isso Meu novo personagem favorito Justus Kido É isso, galera Ah, não Na moral É isso Eu não vou jogar mais, não Não chega Eu não quero o Kaido também, não Eu quero esperar vir um Ace bom aí Ou um 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 Zoro Pode ser Zoro também que é bom Então eu vou jogar meus 5 aqui pra finalizar Se isso aqui foi um vídeo Muito obrigado Pelo like Que eu tenho certeza que você deu like Se você não deu like Você tá vacilando É isso Mas eu agradeço a todo mundo da live Obrigado pelo apoio moral Tamo junto, galera É nóis É nóis E eu vou continuar jogando E agora a gente vai jogar o que? A gente vai jogar junto? Acho que é Porque aqui não veio nada De novo Ó É isso Não veio nada Tamo junto Chega de Summons Vou guardar os meus Rainbow Diamonds Ave Maria Isso é louco Tamo junto, hein Mas vamos continuar a live Ó Bateu mais de 100 pessoas Nesses Summons aqui Oh, é? Are you ready? Glass glue